Bom dia, UPA! Bom dia aí, os papais, as mamães, todos os responsáveis aí pelos nossos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Essa é a nossa Escola Bíblica Dominical, que eu sou Reverendo Diego, e a gente está na última lição hoje da nossa revista, falando sobre os Salmos, como a playlist da Bíblia, os Salmos e as Emoções da Vida. Nosso último encontro de treze encontros, e hoje a gente vai fechar lembrando de Jesus como a centralidade dos Salmos, não apenas dos Salmos, mas de toda a Bíblia Sagrada. Como os Salmos têm sido o nosso tema, a gente vai enfocar aí os Salmos e a presença de Jesus nos Salmos, não apenas a presença de Jesus nos Salmos, mas também o próprio Senhor Jesus, o próprio Novo Testamento, fazendo menção de Jesus nos Salmos. Então, vamos abrir a Bíblia e ir lá em Lucas, no capítulo 24, o último capítulo do livro de Lucas, é o texto aí que a gente vai iniciar o nosso encontro hoje, buscando esses objetivos. Então, entendendo como Jesus, ele é a centralidade da Bíblia e não apenas da Bíblia, mas também dos Salmos, afinal de contas os Salmos estão lá, não é? E como hoje a gente encontra Jesus também em toda a Bíblia, beleza? Vamos lá então em Lucas, capítulo 24, eu vou fazer a leitura dos versículos 44 até 48. Então, Lucas 24, do 44 ao 48, diz assim, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, ou seja, antes da ressurreição, né? Importava, muita atenção que isso aqui é o cerne da nossa lição hoje, é o que é de principal na nossa lição hoje. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão, para perdão de pecados e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Impressionante, não é? Ver Jesus falando com os discípulos naquele momento ali, logo após a ressurreição, que não apenas a ele ensinou, enquanto cumpria o seu ministério aqui entre nós, mas é claro, a própria escritura, naquele momento da história, o Antigo Testamento, hoje a gente tem o Antigo e o Novo Testamento, também já falavam sobre ele. É muito legal ver esse clique, esse insight, o pessoal costuma dizer hoje, dos discípulos, a partir do momento em que Jesus fala para eles que ele era o assunto da Bíblia Sagrada, que a vontade dele, que a palavra dele sempre foi anunciada nas escrituras, como eu disse naquele tempo, no Antigo Testamento. Então, o entendimento dos discípulos foi aberto. Gente, esse é um milagre que eu e você precisamos viver ainda hoje e todos os dias. Ler o texto bíblico e acender na minha mente, acender no meu coração, a vontade, a direção de Deus para a nossa vida. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós é capaz, certamente, de fazer isso ainda hoje comigo, ainda hoje com você. que essa abertura de entendimento que ocorreu com os discípulos ocorra comigo e ocorra com você também. Bom, entrando aí no contexto do nosso texto, os leitores hoje do Antigo Testamento, e especificamente, como é o nosso caso aqui, dos Salmos, a gente é capaz de enxergar naqueles textos a presença de Jesus, a presença anunciada, a presença revelada, a presença aguardada de Jesus. Alguém já falou que por toda a Bíblia Sagrada corre um fio, não é? Assim, como que conectando toda a história bíblica e esse fio é exatamente a pessoa do Senhor Jesus. Então, a gente vai ver os Salmos falando sobre Jesus e também, como eu disse no início, logo da nossa aula, o Novo Testamento, o próprio Jesus ao longo do seu ministério, depois o apóstolo Paulo, o apóstolo João, os outros autores do Novo Testamento, também apontando a presença de Jesus no Antigo Testamento e nos Salmos. Por exemplo, isso fica muito claro nos Salmos chamados, nos Salmos conhecidos como Salmos messiânicos, ou seja, são Salmos que fazem, assim, uma reflexão direta, quase que assim, objetiva, mesmo sendo escritos 500, 700, mil anos antes sobre o Senhor Jesus. Por exemplo, o Salmo 2, o Salmo 18, o Salmo 20, 21, 28, 45, 61, são vários Salmos chamados de messiânicos exatamente por conta dessa citação, assim, quase que direta a respeito do ministério da vida, da obra de Jesus. E o próprio Jesus, como eu falei, também faz citação dos Salmos, não é? Por exemplo, se a gente for lá em Mateus, capítulo 27, versículo 48, a gente vai ver uma citação direta sobre o sofrimento de Jesus, que é uma citação, uma repetição do Salmo 69, do versículo 21. Quando a gente fala, por exemplo, da glorificação de Jesus, lá em Mateus 22, do 41 ao 46, Jesus chega a dizer, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco de novo, que ele era maior do que Davi, e é uma citação direta ali também do Salmo 110, versículo 1. O que é isso, Diego? O que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que a Bíblia está toda conectada, ela está toda ligada pelo anúncio da pessoa de Jesus. Então, hoje, como a gente tem visto ao longo dessas aulas, a gente que é cristão, como que a gente usa o Antigo Testamento e os Salmos especificamente? Os Salmos, para a gente hoje, a gente enxerga ele como um impulso para a nossa oração, como uma aula de adoração, como um lugar na Bíblia também para encontrar Jesus, para ajudar a gente a orar da maneira como Deus espera que a gente ore, para ajudar a gente a lamentar, colocar diante de Deus o nosso sofrimento, a nossa dor, os nossos medos, as nossas dúvidas. Então, a gente vê Jesus utilizando os Salmos na sua própria vida e a palavra de Deus falando de Jesus, anunciando o Messias que havia de vir. É impressionante isso, né? É impressionante isso. Então, chegando no final dessa nossa lição sobre os Salmos, a gente viu, como eu acabei de falar, ao longo desses 13 Salmos, que a gente pode chamá-los de playlist da Bíblia, né? Primeiro porque são, de fato, músicas, ainda hoje, utilizadas nas sinagogas. Ainda hoje a gente canta na igreja, por exemplo, Cantai ao Senhor um cântico novo, Cantai ao Senhor todas as terras, que é uma citação, uma musicalização do Salmo de número 96. Então, eles falam sobre as nossas emoções, né? Eles falam daquilo que a gente sente, eles falam das nossas alegrias, eles falam das nossas frustrações, né? E não é isso exatamente o que as músicas fazem ainda hoje? Por que a gente se identifica tanto com algum tipo de música num determinado momento da nossa vida, exatamente porque elas falam ao nosso coração? E aí, eu e o Tagura, a gente gostaria de ouvir de vocês, né? Se vocês, ao longo dessas aulas, como que os Salmos falaram com vocês, como que essas aulas ajudaram vocês, de alguma maneira, na vida de vocês, na história de vocês, manda pra gente pelo WhatsApp, né? A gente queria saber, queria ouvir vocês sobre as impressões dos Salmos na vida de vocês. Então, primeiro, entrando aí na temática dos nossos textos, a gente vê que os Salmos, como a gente já falou, eles são o... assim como toda a Bíblia, apontam pra Jesus, falam de Jesus, demonstram Jesus pra cada um de nós. E aí, primeiro, elaborando um pouco mais aquilo que a gente já falou, a gente vê que Jesus, ele fala sobre os Salmos, né? Uma curiosidade aqui, um dado estatístico, né? Vamos dizer assim, vocês adoram isso, né? Há cerca de 360 citações do Antigo Testamento, no Novo Testamento. Vocês sabiam disso? Eu também não sabia, né? Assim, o número exato que há... Perdão. Que há várias citações, a gente sabe, né? Mas as 360 citações diretas, além daquelas que ficam nas entrelinhas, é muita coisa. Ou seja, são 360 vezes que o autor do Novo Testamento, o Paulo, o Pedro, o Tiago, o João, o Marcos, o Mateus, o Lucas, e por aí vai, eles olham para o Antigo Testamento e falam, olha, isso aqui que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que ele demonstrou, é exatamente o que o Miquéias diz, o que o Oseias fala, o que o Isaías fala, o que está escrito nos Salmos. Inclusive, tem uma dica de livro para você, que é do Filipe Ansi, um autor que eu gosto bastante, já falei várias vezes para vocês dele, que se chama A Bíblia que Jesus Lia, que é uma sacada do Filipe Ansi fantástica. Porque qual é a Bíblia que Jesus Lia? A Bíblia que Jesus Lia era o Antigo Testamento, que hoje eu e você chamamos de Antigo Testamento, porque não tinha o Novo Testamento naquela época. E aí o exercício que o Ansi faz nesse livro é exatamente esse, olhar no Antigo Testamento, em cada uma das suas partes, em cada um dos seus contos, perdão, olhar no Novo, perdão, né? Olhar no Antigo Testamento, exatamente, aquilo que a gente enxerga sobre a pessoa e a obra de Jesus. Então a gente tem, por exemplo, continuando aquele exercício que a gente começou agora há pouco, em João capítulo 13, versículo 18, Jesus está falando para os discípulos sobre a sua morte, sobre a traição que ele vai sofrer. Aí ele diz assim, aquele que come do pão levantou contra mim o seu calcanhar. Que é uma citação direta do Salmo 41, versículo 9. Diego, aquele que come comigo do pão levantou contra mim o seu calcanhar. O que isso quer dizer? É muito simples. Naquele tempo, no Oriente, e ainda hoje, em muitos lugares, eles não usavam talher para comer. Usavam a mão. E a mão direita, a mão esquerda não. Então, o pessoal sentava na mesa e aí quem ficava mais perto de você era quem, geralmente, você tinha mais intimidade, era um amigo, era uma pessoa próxima, era alguém em quem você confiava. E aí a refeição era colocada, eu já deixei preparado aqui, numa tigela, numa travessa, e aí você ia e pegava a sua porção, pegava aquilo que você queria comer. Porque quem estava perto de você, o seu amigo, a pessoa que era próxima de você, comia junto com você, no prato, comia no mesmo prato que você. Isso era um símbolo de proximidade, de familiaridade, de amizade. Então, Jesus está falando que Judas, aquele que o traiu, era alguém em quem ele tinha profundo carinho, tinha uma relação próxima, assim como todos os discípulos. E aí ele diz, esse que come comigo no prato, esse é o que vai me trair. Então, a traição que Jesus sofreria, já havia sido vislumbrada, lá no livro dos Salmos, no capítulo 41, no versículo de número 9. Muito triste, por um lado, saber que Jesus seria traído, já há muito tempo, mas, por outro lado, é fantástico ver a Bíblia se cumprindo, ver a promessa de Deus, acontecendo, se realizando na história. Um outro texto, é o texto de Marcos, capítulo 15, versículo 34, quando o Marcos, perdão, quando o Marcos escreve assim, A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, e essa é uma citação direta do Salmo 22, versículo de número 1, ou seja, quando Davi escreve o Salmo 22, ele se sente, de alguma maneira desamparado, de alguma maneira abandonado por Deus, sentimento análogo, sentimento muito parecido ao que Jesus sente na cruz quando o nosso pecado cai sobre ele. Jesus se sente desamparado, não é? E nisso a gente vai vendo os reflexos do Antigo Testamento, dos Salmos no Novo Testamento. Mateus, capítulo 21, versículo 9, aqui é uma festa, Jesus entrando em Jerusalém, naquele chamado Domingo de Ramos, a multidão saudando Jesus, e eles dizem assim, Osana, Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, que é uma citação do Salmo 118, versículos 25 e 26, ou seja, os Salmos falam sobre Jesus, os Salmos apontam para Jesus, dentre ali as experiências dos salmistas, as dores dos salmistas, as alegrias dos salmistas, a gente vê citações diretas da pessoa e da obra de Jesus. Aliás, Jesus utilizava, inclusive, os próprios Salmos para ensinar, ele não apenas cita, e os evangelistas citam os Salmos falando sobre Jesus, mas Jesus, por exemplo, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 35, o texto começa assim, Jesus, ensinando no templo, perguntou, e aí mais um pouquinho na frente, ele vai citar o Salmo 110, versículo 1, ou seja, como bom judeu que Jesus era, e daqui a pouco a gente vai aprofundar mais um pouco isso, os Salmos faziam parte da vida dele, os Salmos estavam entranhados no coração dele. Você vai se lembrar, algumas aulas atrás, nós falamos sobre o Jonas, e o Jonas no ventre do grande peixe, e aí vale, se você não fez ainda, dá o seu voto lá no Instagram da UPA, se é cachalote, se é o megaloton, qual é o bicho que engoliu o Jonas, o Jonas no ventre do peixe, ele ora, no ventre do peixe, ele fala com Deus, e ele utiliza muitas palavras dos Salmos, ou seja, aquilo estava dentro do coração dele, como uma música que a gente se lembra, e a gente cantarola assim, sem saber dos nossos cantores favoritos, vira e mexe, eu estou fazendo alguma coisa, lendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa, andando no carro, e tal, e me vem uma música da Legião Urbana, que eu me amarro, gosto pra caramba, vem uma música do Sérgio Lopes, que é outro cantor que eu gosto muito, do João Alexandre, não é? É assim, os Salmos estavam desta maneira, entranhados na vida do povo judeu. Agora, a gente vai fazer um exercício ao contrário, não é? A gente vai olhar aquilo que a gente vê os Salmos na história, falando sobre Jesus, que tem a ver com aquilo que a gente leu lá no começo, no texto de Jesus, em Lucas capítulo 24, com os discípulos no caminho de Emmaus, e aí eu ressalto o versículo 44, quando Jesus diz assim, são estas as palavras que eu vos falei, quando eu ainda estava convosco, antes da minha morte, importava se cumprisse tudo o que de mim, está escrito na lei de Moisés, que é o Pentateuco, cinco primeiros livros da Bíblia, sobretudo, embora apareçam reminiscências da lei, pequenos trechos da lei, ao longo do Antigo Testamento, nos profetas e nos Salmos. E aí pensa comigo, cara, pensa comigo, os discípulos desesperados, Jesus havia morrido, todas as promessas que eles confiaram, que eles acreditaram, morreram junto com Jesus. Você já se sentiu desiludido? Desiludido, desesperançado? Sabe aquela coisa que você bota a mão na cabeça e fala, e agora? Ora, era assim que os discípulos estavam. E aí Jesus aparece para esses dois, no caminho de Emmaus, vai aparecer para os outros também, e fala, gente, vocês não entenderam? Tudo isso que aconteceu, o meu sofrimento, a minha morte, a minha ressurreição, eu avisei para vocês, e estava escrito na Bíblia. Estava escrito nos profetas, estava escrito no Pentateuco, estava escrito, inclusive, nos salmos. E aí eu vou pedir para você fazer uma coisa agora, e aí você me promete que você vai voltar. Você vai dar um pause, aqui no vídeo, agora da aula, e você vai no YouTube, na pesquisa do YouTube, e você vai digitar assim, melhor e verdadeiro. Melhor e verdadeiro. vai abrir um canal do Dan Stivers, que é um canal de design, de vídeos, de layout, e tal, muito legal. E tem esse vídeo, que fala exatamente isso que a gente está falando, de como na Bíblia, a gente vê assim, prenúncios da pessoa, de Jesus, e como está tudo conectado. Então dá um pause aí agora, e vai lá, busca melhor e verdadeiro, depois volta, beleza? Para a gente terminar aqui, a nossa aula. Bom, considerando aí, que você deu o pause, foi lá, viu o vídeo, o vídeo é muito legal, aliás, no canal, tem outros vídeos também, muito legais, em português, o que, para quem não fala inglês, é essencial. E o que esse vídeo demonstra, como eu falei, agora há pouco, é que, aquilo que o apóstolo Paulo diz, na carta aos Efésios, no capítulo primeiro, dos versículos sete a dez. E eu vou ler só o versículo sete, e eu leio na versão de A Mensagem. É o seguinte, por causa do sacrifício do Messias, que derramou o seu sangue no altar da cruz, nós somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes da nossa maldade. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos, e fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo, um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Diego, o que você quis dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que, toda a história da salvação, começando lá no Gênesis, passando pelos Salmos, e culminando no Novo Testamento, com a morte e a ressurreição de Jesus, e a promessa de renovação de toda a história, lá no Apocalipse, tudo isso foi planejado por Jesus. E o centro de tudo isso é a pessoa de Jesus, a sua encarnação, a sua vida obediente, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a ascensão dele aos céus, a descida do Espírito Santo, tudo isso, ministério de Jesus em meu e em seu favor. Por isso, independente da nossa idade, independente da nossa capacidade, independente de quem nós somos, daquilo que nós fizemos. E aí, a gente vai terminar a nossa aula agora, me dá aí mais uns cinco minutinhos, a gente já está com 22 minutos, perguntando o seguinte, Bom, se o Antigo Testamento fala de Jesus, se o Novo Testamento fala de Jesus, se Jesus usa o Antigo Testamento para falar dele, se o Novo Testamento, Pedro, Paulo, João, no barquinho, enfim, horrível essa, mas tudo bem, se eles falam de Jesus, e a minha vida? Será que a minha vida fala de Jesus? Será que aquilo que eu tenho feito, a maneira como eu tenho me relacionado com as pessoas, a forma como eu gasto o meu dinheiro, a forma como eu uso o meu tempo, e isso, eu repito, como eu acabei de dizer, independente da nossa idade, será que as pessoas conseguem perceber, de alguma maneira, Jesus na minha vida? Diego, como é que é isso? Como é que eu posso fazer isso? Entender é relativamente fácil, né? Primeiro, buscando, na nossa história, imitar Jesus. A gente falou aqui que Jesus tinha os salmos no seu coração. Jesus tinha uma intimidade com as Escrituras, e isso é uma das coisas que a gente mais fala na igreja, né? Sobre a gente ler a Bíblia, sobre a gente conhecer a Bíblia, sobre a gente guardar no nosso coração as Escrituras. Aliás, há um salmo que fala sobre isso, né? Escondi... Nossa, esqueci a citação do salmo agora. É melhor ler para não falar errado, né? Salmo 119, se não me falha a memória, versículos 105. Salmo 119. Não, perdão. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, a importância aí, literalmente agora, de guardar no coração as palavras de Deus. Para quê? Para não pecar. Para não errar o alvo, para não errar o caminho. E aí, na Devocional da semana passada, eu citei, não é? Para os adolescentes, esse livro que eu estou lendo, né? Dez Maneiras de Destruir a Imaginação do Seu Filho, da editora Kirion, e o autor é o Anthony Esolen, que é um professor universitário, e é extraordinário o livro. E aí, lá pelas tantas, na verdade, na página 26, ele fala exatamente do valor da memória, do valor da memorização, algo que no nosso tempo tem sido, assim, abandonado, porque a gente tem o Google, tem o celular, tem o computador, tem a internet, para quê que eu vou memorizar? E aí, para os críticos da memorização, ele diz o seguinte, olha, veja, falando sobre os gregos, que eram grandes memorizadores, vamos chamar assim, ele diz, veja agora os feitos desses grandes memorizadores, inventaram a historiografia, a ciência política, os sistemas de governo democrático, a filosofia, a prova geométrica, a comédia, a tragédia, e uma tradição de escultura, de forma humana, sem igual, até o Renascimento. A memória era tão crucial para o treinamento da mente grega, que o Platão, não é o prato grande, o filósofo, temia que a escrita pudesse, na verdade, comprometê-la. Ou seja, ele chega a dizer que o Platão tinha medo do que se escrevia, porque, assim, se escrevesse, eu não preciso memorizar, imagina, o Platão não sabe o que viria nos nossos dias com a internet, o Google e tudo mais, mas Jesus memorizava as palavras de Deus, e não apenas ele, é claro, a gente vê os discípulos fazendo isso, e quanto no nosso coração nós temos guardado a palavra de Deus. Esse é um caminho para a nossa vida, falar de Jesus. Em segundo lugar, imitando Jesus, ele tinha um relacionamento profundo com Deus, desenvolvido através da oração, através da leitura da Bíblia, a gente vê várias vezes, em vários momentos, Jesus se retirando para orar, chamando os discípulos para orar com ele, e a gente, como é que está a nossa vida de oração? A gente precisa pensar sobre isso, não é? E por que Jesus imitava, perdão, por que nós precisamos imitar Jesus? Por que Jesus estava cheio da palavra de Deus? Jesus era capaz de reconhecer a vontade de Deus na sua própria vida, e isso serve para a gente também, não é? Naquilo que nós precisamos fazer, nas decisões que a gente precisa tomar, como a gente tem considerado a vontade de Deus. Que a gente pense nisso, e que essas aulas que estão todas disponíveis aí no YouTube, se você perdeu alguma, vale a pena retornar e relembrar que os salmos, como palavra de Deus, abençoem mais e mais a nossa vida a cada dia, e que a gente faça como Jesus fez. Amém? A gente vai orar, eu queria orar agora com você, agradecendo a Deus por esse tempo que tivemos juntos, e pedindo que ele abençoe o novo tema que a gente vai começar no domingo que vem. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por podermos estudar a Tua Palavra, obrigado pela liberdade que temos para fazer isso, e por todos os recursos que o Senhor tem disponibilizado para nós. Um deles é este, é a internet, são os vídeos, e a gente pode acessá-los, e ouvir a Tua Palavra, e entender a Tua Palavra, e isso tem feito toda a diferença na nossa caminhada. Obrigado por esse tempo que tivemos para estudar os salmos, que a cada dia eles falem mais e mais ao nosso coração, e que o próximo tema que nós iremos começar abençoe também a nossa vida, e o Senhor esteja conosco também nesse novo começo. Abençoa os adolescentes da Tua casa, Pai, as Suas famílias, cuida de nós, Senhor, para que sejamos imitadores do Teu Filho Jesus Cristo. Por tudo isso, Te bendizemos, agradecidos, no nome Dele, o Teu Filho amado. Amém. Amém, gente. Um beijo. Até mais tarde na Devocional.